Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui com vocês esse lacinho aqui, ó, super fofo, tá? Muito lindo, fica nesse formatinho que é o de coração e é esse nome que eu vou estar dando pra ele, tá? Laço coração, porque eu achei ele muito bonitinho, gente. Olha, dá pra fazer na xuxinha, como eu fiz aqui, ó, tá? Dá pra fazer no bico de pato, na tiarinha, na meia de seda, onde você quiser. Pode fazer parzinho, tá? Como essa que eu vou fazer aqui agora e vai ficar super lindo, tá? Escolha as fitas bem bonitas, tipo essa aqui que eu acho essa fita de bolinha aqui muito linda e faz o lacinho aí com o jeito que você quiser, tá bom meninas? O mais importante é que vocês façam. Já aproveitando aqui a chamada, eu peço a vocês que deixem aí o joinha no vídeo pra ajudar aqui o canal e se inscrevam no canal. Quem ainda não for inscrito e acione o sininho da notificação, tá? Vou começar pela base, a base é esse lacinho aqui, ó, simples, tá? Mas você pode fazer a base que você quiser, tá? Mas ele fica bonitinho com essa base aqui também. Então, vou deixar esse aqui que já tá pronto aqui, tá? Pra gente poder dar andamento. A gente vai precisar de xuxinha, eu tô usando preta porque a preta é a única que eu tenho agora no momento e ela combina com qualquer tom, né menina? Já deixei esse daqui, ó, já adiantado, tá? Pra poder o vídeo não ficar muito comprido. Então, a gente vai começar aqui pela base. A base eu já cortei aqui, ó, dois pedaços, tá? É um rosa clarinho, rosa bebê. São dois pedaços com 20 centímetros, vou medir aqui agora pra vocês, tá? Ó, 20 centímetros. Da fita é gorgurão número nove, tá bom? Aí eu tenho aqui o outro pedaço. Deixa eu colocar esse pra cá, que a gente não vai usar ele agora, né? É outra parte. Ó. De 20 centímetros também, tá? Com a fita número nove. Super fofo, né? Então, aqui, ó, são dois, tá, meninas? Dois de vinte. Aí a gente vai fazer aqui a basezinha, que é bem simplesinha. Eu vou começar por ela, tá? E depois a gente vai pra dar início ao laço. Vou dar aqui seis pontos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu puxo. E faço a mesma coisa com esse aqui, tá? Seis pontos também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Toda vez que eu vejo uma coisa que é boa, eu trago aqui pro canal, tá? Seja minha inversão ou não, eu sempre trago aqui no canal pra gente tá fazendo junto, tá, meninas? Ó. Aí o lacinho é esse aqui. A gente vai puxando e já vai ajeitando ele. Aí eu prendo aqui, ó. Tô... Três laçadinhas aqui, já faço o arremate. Essa fita que eu tô usando, ela não é muito boa. É muito mole. Eu achei ela muito mole, não gostei. Eu não gosto de fita muito mole. Ó. Ficou assim, tá? Agora, eu vou deixar ele aqui de lado e a gente vai fazer aqui o lacinho de ter que essa outra metade aqui. A metade já tá pronta, né? A gente vai fazer agora, a gente vai precisar aqui, ó, do... Grampinho e do alfinete. Grampinho, alfinete e grampinho, ó. A gente vai precisar de um grampinho e um alfinete. Então, aqui eu já tenho, ó, dois pedaços de fita já cortado. Uma estampada, essa aqui, e a outra lisa, no rosinha bebê. Essa fita aqui, também, é a fita número nove, tá? Como vocês verem aqui, ó, número nove. Ela também tem vinte centímetros, tá? Então, o total são quatro pedaços de vinte centímetros. Então, meninas, essa é a surpresa que eu tinha pra vocês. A foto do titia. Duas estampadas, duas lisas. Assim, só que as fotos não ficam assim boas. Pra tirar foto dele, é horrível quando eu tô sozinha. Tem que ter uma pessoa segurando ele, ou batendo, e eu segurando, tá? Porque eu sozinha, eu não consigo, porque ele não para quieto, não fica quieto direito nenhuma. Essa parte aqui, ó, a gente precisa de quatro centímetros, né? Porque eu prometo que as próximas fotos ficarão melhor, né? Porque eu tava aqui sozinha, fazendo as fotos, segurando ele ao mesmo tempo, e não tava dando certo. Eu coloco a fita, uma sobre a outra. Essa é a surpresa final que eu falei no vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo aqui pra vocês. E se vocês quiserem, ó, a rotina do titi, deixem os comentários aí embaixo. Obrigada, beijo. Dou uma seladinha aqui. Pra gente achar aqui o meio, tá? Aperto bem, achando o meio, ó. Achei o meio aqui, eu vou colocar o alfinete aqui pra... Fazer a marcação de onde a gente vai, como a gente vai fazer o laço, ó. Ele fica assim. Ó, o alfinete bem no meio. Agora, meninas, ó, você vem com essa parte aqui e você vai dobrar ela assim, não fechando, tá? Você vai deixar assim. Aqui embaixo, aqui, tem que dar um centímetro. Vou medir aqui pra vocês, ó. Não deu. Então, você puxa mais um pouquinho pra frente. Ó, um centímetro, tá? Deu aqui, um centímetro. Deu um centímetro, você prende, faz isso aqui, ó. E depois você segura aqui e vem com o isqueiro e dá uma selada aqui assim. Só pra fazer uma marca, tá? Faz a mesma coisa, ó, a marca. A mesma coisa você vai fazer no lado de cá, tá? Você vai deixar aqui, ó, um centímetro. Ó, tem muito, tá? Aí, você vem aqui, dá mais uma fechadinha. Achou um centímetro, achamos aqui, você prende, né? Prende aqui pra gente selar essa outra parte aqui também. Pronto, ó, dá uma apertadinha. E você vai ter a marcação assim, ó. Ó, dos dois lados, tá? Aí, aqui agora, a gente vai fechar aqui, ó, vai dobrar, vai pegar essa parte aqui, ó, essa parte aqui e vai trazer aqui para o meio. Assim, ó, fazendo isso aqui, ó. Segura, trouxe para o meio, segura, faz a mesma coisa com essa outra parte aqui. Traz aqui para o meio, segura. Traz aqui para o meio, segura, tá? Traz aqui para o meio, segura, faz a mesma coisa com essa parte aqui, ó, vai ficar assim, ó. Vai ficar nesse formato aqui. E aí, você vira com a cabeça do alfinete para baixo, ó, assim, tá? A cabeça do alfinete tem que ficar virado para lá, não para o... Ó, e atrás ele tem que fazer essa sainha aqui, tá? Ó, tem que fazer essa sainha aqui, ó. Aqui, ó, tá? Aí, você vai dobrar aqui, você vai pegar as partes de baixo aqui, ó, de baixo e vai dobrar assim para cima, fazendo assim. Só que antes, vamos prender aqui, para dar para a gente trabalhar aqui com a mão livre, ó. Prendi aqui o grampinho, tá? Aqui é a parte de trás, você estava assim, né? Essa aqui é a parte da frente, ó, na frente ela fica dessa forma aqui, tá? Ó, na frente ela fica assim, e quando você vira, ela fica assim, que é o lado que a gente vai usar para formar esse detalhe aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, você percebe que tem uma parte aqui, ó, de baixo, você vai dobrar lá para cima. Vai fazer assim. Vai unir uma na outra, ó. Aí, aqui, ó, essa aqui, ó, ficou pequena, grande, essa aqui de dentro ficou pequena, a gente vai cortar o excesso. Primeiro, a gente vai ver aqui, ó, o tamanho que a gente vai trazer aqui, ó. Você vai trazer assim, ó, vai botar aqui, ó, bem aqui na pontinha onde está saindo o alfinete, tá vendo? Ó, o biquinho tá aqui, você vai encostar aqui. Ó, dessa forma assim, você vai fazer esse detalhe aqui, ó, aqui ele ficou, tá vendo? É, como é que se fala? Ó, a fita de dentro pequena, a gente ajeita, bota aqui, ó, ponta com ponta, e tira o excesso aqui, ó. Bem rentinho, a fita de dentro. E vamos selar, tá? Selou, né? Ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Vai dar esse formato aqui, de coração. Agora, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa aqui nessa perna, ó. Vai pegar a parte da, ó, a parte de baixo e vai trazer para cima. Fazendo esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui também dá uma cortadinha aí. Tira o excesso e... E sela. Pronto. Aí, você vai fazer assim, ó. Vai colocar dessa forma aqui e vai prender aqui, ó, assim, tá? Vai fazer a mesma coisa aqui, ó, vai trazer para cá, ó. Percebe que essa parte aqui está virada para baixo? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vai dar essa volta e vai trazer aqui para trás, colocando bem rente aqui, ó. Colocando bem rentezinha aqui, ó. Então, tem que estar rentezinha assim. E agora, a gente vai selar. Agora, aqui no alinhavo, ó, a gente vai dar quatro de cada lado, tá? Eu vou começar aqui, ó, por cima. Dou um. Ó, dois. Três. Saiu lá atrás. Aí, quando eu volto aqui, eu já pego aqui a pontinha, deixa eu tirar o alfinete. Já pego essa ponta aqui, tá? Ó. E já pego aqui na pontinha aqui do alfinete por baixo do alfinete. Aí, venho por cima do alfinete. Ó, e já pego, opa. Já pego aqui a outra ponta, fazendo cinco. Vai dar um total de oito pontos, né? Quatro de cada lado. Cinco. Seis. Sete. Ó, oito. Tá? Oito pontinhos. Aí, a gente já pode tirar o alfinete que já deu, né? Agora, a gente vai franzir. Aí, você puxa ele assim, ó, pra franzir. Dessa forma, tenta voltar com a agulha, tá? Se você não conseguir, tudo bem. Aí, faz o acabamento aqui, ó. Vou dar aqui, ó, três nozinhos, tá? Opa. Vou aqui, ó. E, mostrar. Agora, acerta aqui, porque a gente rola pra lá e enrola pra cá. Acaba. Ó, gente. Ele fica com esse... Esse formatinho aqui, ó, de coração mesmo, tá? Ó, aqui fica dois biquinhos pra baixo, tá vendo? E ele fica no formato de coração. O que a gente vai fazer agora? Unir eles com cola quente. Se você preferir, pode unir e eles com cola quente. Ó. Aí, vou dar uma pressionada aqui, porque minha cola demora pra esfriar, tá? Mas já uniu, ó. Tá unidinho aqui, já. Então, agora, a gente vai montar, né? Vamos passar cola aqui. Dou um fio aqui de cola. E faço essa montagem aqui, ó. Venho bem no meio, tá? Da base aqui, ó. Pra poder ficar certinho. Dou uma pressionada. Viro ao contrário, pra gente botar agora o... A xuxinha. Dou um fio aqui também bem pouquinho, porque a xuxinha segura rápido, ó. Pronto. Olha como tá ficando lindo. Agora, com essa parte aqui, né? Fita... Eu cortei... É fita número cinco, dobrei no meio e cortei sete centímetros, tá, meninas? Pra fazer o acabamento aqui, no meio. Aí, eu vou colar aqui no meio, ó. Fechando aqui, ó. Pronto. E vou vir... Aí, eu vou acertando aqui. Aí, eu passo por dentro aqui da xuxinha, tá? Pra ajudar a prender bem ela, embora ela esteja colada. Mas aí, fica mais firme. Vou abrindo aqui o caminho, ó. E seguro... E venho com mais cola. Tá trabalhando com cola quente, tá, amores? Ó. Aí, assim, você vai ajeitando o laço agora. Porque, né? Você puxa aqui, ó. Ajeita. Que a gente deixa o laço todo amassado, ó. Tá? Puxa as partes aqui da base, acerta... Ui! Acerta aqui direitinho, pra não ficar feia. Né? Ó. Acerta o lacinho aqui. E... Peraí, que deu um bolo doido aqui. Pronto. Já consertei. Ó. Aí, ele fica assim, ó. Com esse formato de coração, coisa mais linda, né? Agora, eu vou colocar aqui o... O acabamento, que é a coroinha, ó. Passo cola aqui atrás. E tá pronto o nosso laço coração, gente. Olha que lindo. Vou segurar bem pra aderir aqui a peça. Pronto. Ó. Ele ficou assim, ó. Bem bonitinho, tá? Espero que vocês gostem aí do laço. E por hoje é só. Eu volto amanhã com mais novidade pra vocês, tá? Esse aqui ficou show de bola. Ficou bem pertinho. Amanhã tem novidade aqui no canal, novamente, tá? E assim que eu entrar, vocês recebem a notificação pra tá vindo ver o vídeo, tá bom? Beijo e até o próximo aqui com vocês. Meninas, muito obrigada pela atenção de vocês. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Ficam na paz e um beijo no coração.